Fala galera, beleza? Hoje temos um vídeo aqui do smartwatch mais bonito, barato, que eu já usei na minha vida, cara. Quando eu peguei esse smartwatch aqui, eu até postei lá no Instagram. A galera que me acompanha lá com certeza viu, né? Ele é o Baki AK76. Ele tem alguns pontos legais e alguns pontos, obviamente, que não são bons, principalmente porque é um smartwatch bem barato. Então, eu vou continuar pro vídeo aqui já, mas, primeiramente, né, eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito, ajuda muito mesmo, tá galera? Compartilha o vídeo aí, faz toda a diferença, beleza? Bom, pra começar, vamos falar do design aqui, que eu acho uma parte, talvez, o ponto mais forte desse smartwatch, né? Ele tem um, principalmente nessa cor branca aqui, né, com a caixa dele em prata, né, da cor do metal. Fica lindo demais, cara. Fala sério, eu vou dizer que vocês não acharam isso aqui muito bonito, olha. Realmente, se você olhar ele aqui de longe assim, você não sabe distinguir muito bem se isso aqui é um Apple Watch de fato ou não. Pra quem gosta, né, de ter um smartwatch aí sem gastar muito e parecido com o Apple Watch, tá de mão cheia isso aqui, porque, realmente, ele é muito bonito, muito bem acabado, tá? Essa pulseira dele é de silicone muito, muito, muito confortável, cara. É extremamente confortável. Você pode ver aqui que pra prender a pulseira, beleza, você vai prender onde ela vai ficar confortável pra você. No meu caso, aqui no terceiro pontinho. Vocês veem que ele ainda tá um pouco folgadinho. Aí eu venho e coloco ela aqui por dentro, ó. E dessa forma, né, fica muito confortável de utilizar. Não fica apertado e também não fica folgado demais, ó. Tá perfeito aqui no pulso, tá? Dessa forma que essa pulseira fica, né, passando aqui por baixo. Além do mais, ela é muito fácil de você trocar o engate. Olha isso aqui, ó. É assim mesmo, cara. Não tem dificuldade nenhuma. Você encaixou aqui e ela fica muito bem presa, não sai. Ela não saiu nenhuma vez enquanto eu tô utilizando esse smartwatch aqui, que já deve ter em torno de umas três semanas, acredito eu. Beleza? Essa saídazinha aqui do lado é o alto-falante, que você pode ouvir através dele, né, porque ele pode fazer e receber ligações diretamente dele. E aqui do outro lado nós temos o microfone pertinho da coroa aqui, beleza? Essa coroa aqui é de enfeite, apesar dela girar, beleza? Ela não tem nenhuma função aqui dentro do sistema. Aqui na parte de baixo nós temos as escritas aqui, né, Made in China, Watch Series 6, né, 44 milímetros. Como vocês podem ver aqui embaixo, né, realmente é show, show de bola. Eu não tenho mais o que falar sobre o design, tá? Eu acho perfeito o design dele, realmente muito bonito. Vou medir ele aqui pra vocês verem, beleza? De um lado ao outro aqui nós temos cerca de 4 centímetros, né, 40 milímetros de largura. De comprimento aqui nós temos em torno de 45, 46 milímetros. É um smartwatch consideravelmente grande. Se você tiver um pulso muito fininho, talvez não fique legal pra você, mas pra mim ficou perfeito. Eu gostei muito dessa watch face, achei que ficou bem elegante, né, junto com, combinou com a cor do smartwatch. E tá aqui, você pode trocar essas watch faces. E tem muitas opções de watch face aqui, tá? Muitas opções mesmo, diretamente nele. E você inclusive pode baixar também lá no aplicativo, mais watch faces, né? Eu gostei muito dessa daqui, deixo sempre essa. Puxando da esquerda pra direita aqui nós temos um menu de atalho. E aqui em cima a gente pode ver que seria pra mostrar a previsão do tempo, porém eu não consegui de forma nenhuma ativar essa opção de mostrar a previsão do tempo. Ele sempre dá um erro e não consegue buscar a informação do smartwatch, mesmo ele estando conectado nos dois bluetooth, né? Que ele tem um bluetooth que funciona pra o aplicativo e o outro bluetooth que funciona pra poder receber ligações, né? Fazer ligações, buscar informações de mensagem no smartphone e tudo mais, né? Como por exemplo aqui, ó. Se eu clicar no ícone de mensagens, ele tá a carregar e ele vai começar a baixar as mensagens que tem lá no meu smartphone, beleza? E eu posso simplesmente abrir a mensagem aqui e ler sem problema nenhum, tá vendo? E essa mensagem aqui, ela tá lá no meu smartphone, tá? É bem legal essa questão aqui de você poder ler as mensagens. Temos aqui também função de despertador, você pode adicionar um despertador diretamente aqui dele, né? E você pode ativar e desativar esse despertador a hora que você quiser. Você pode olhar seu histórico de chamada, tá? Iniciar uma ligação através dele se você quiser. Você pode olhar seu histórico de chamada e iniciar uma chamada aqui se você quiser através dele, ó. Vou clicar aqui pra vocês verem. E ele já começa a fazer a ligação lá no fundo, tá vendo? Dessa forma, se você inicia aqui e a pessoa atende lá do outro lado, você pode falar e ouvir através dele de boa. O alto-falante dele tem um bom volume, você consegue ouvir tranquilamente a pessoa, assim como ela também consegue te ouvir de lá, né? O microfone dele funciona bem. Eu fiz ligações aqui, inclusive perguntei pra minha esposa diretamente uma ligação. Ela falou que tava dando pra ouvir perfeitamente, sem qualquer tipo de problema, tá? É também possível você olhar a agenda, tá? Do seu telefone aí, tranquilo. A agenda que tem lá no seu smartphone. Ele sincroniza ela todinha. A opção aqui de calendário, beleza? Pra você ver aqui diretamente nele. E assim, tem calculadora, tem tudo. Então assim, ele é um smartwatch bem versátil que tem funções práticas do dia a dia, beleza? Eu posso dizer que pra você que tá procurando esse tipo de coisa, cara, ele é muito legal e o sisteminha dele é muito fluido e bonito. Inclusive ele tem temas, beleza? Nessa opção aqui, ó, que você pode mudar. Beleza? O tema aqui, ó. Fiz a mudança, tá vendo? E mudou o tema. E muda os ícones também, muda tudo, ó. Se eu escolher outra forma aqui, ó. Tá vendo? Já mudou pra forma de lista aqui o tema. Então ele tem alguns temas aqui que você pode escolher. É muito legal isso porque você nunca enjoa do smartwatch, né? Sempre você pode usar com um estilo diferente. Ele tem uma função aqui que supostamente é pra poder você chamar Siri, né? Se você tiver um iPhone. Eu não tenho iPhone, então eu nunca consegui utilizar essa função. Pelo menos no Android não funciona. E assim, as funções dele, galera, de batimentos cardíacos, essas coisas. Batimentos cardíacos, ele funciona bem, cara. Desde que ele esteja no pulso, no lugar correto, ele vai funcionar bem. Agora, pra sensores de monitoramento, tipo de passos, de sono, essas coisas, eu não recomendo você comprar isso aqui, tá? Ele vai ser muito legal, muito bonito, essas coisas e tudo pra você utilizar com funções do dia a dia. Agora, pra você utilizar pra medir passos, essas coisas não funcionam direito, não é preciso. E o sono mesmo, eu nunca consegui sincronizar, cara. Eu tô usando ele há três semanas no braço e não sincroniza de forma nenhuma. Não tem nada, nenhuma forma que você faça que ele registre o sono, beleza? Então, é outra função aí que você não vai poder usar. Pressão arterial aqui também ele mede, mas eu também não tenho certeza se tá correto. Mas isso aqui eu não asseguro em smartwatch nenhum, beleza? Isso é mais pra você ter uma basezinha qualquer. Isso aqui eu não dou uma conclusão em smartwatch nenhum, porque eu não tenho equipamento profissional pra poder medir isso aqui, tá? Oxigenação no sangue, aparentemente, pra mim, também ele mede de forma correta, beleza? Então, são alguns sensores, algumas coisas aí que não funcionam direito. Outro detalhe que é bom deixar bem claro pra vocês aqui, é que, apesar de eu ter molhado ele algumas vezes de forma acidental, ele não é a prova d'água, beleza? Justamente por causa dessas aberturas que ele tem pra poder você fazer ligação. Então, deixe pro acaso, beleza? Se por acaso você tomar uma chuva, se você começar a tomar o banho com ele e não perceber que você tá no braço, igual aconteceu comigo algumas vezes, ele não entrou água, tá? Mas eu não recomendo você pegar isso aqui e todo dia tá tomando banho com ele desenfreado, ou entrar numa piscina, porque eu, sinceramente, acho que ele pode entrar água por causa dessas aberturas bem grandes aqui, né? Pra poder utilizar o alto-falante aqui e o microfone, tá? Falando sobre a bateria dele, ele tem duas durações completamente diferentes, tá? Se você utilizar ele muito pra poder você receber notificações, que ele tem dois Bluetooth, como eu falei, né? Um dos Bluetooth, ele usa só pra notificações, né? Do aplicativo lá do celular. E a outra conexão do Bluetooth é pra ele poder sincronizar essas coisas que eu falei pra vocês, de ligação, mensagem, né? E tudo mais. Então, se você for utilizar esse segundo Bluetooth, né? Pra atender chamada e tudo mais todo dia, provavelmente ele só vai durar um dia, no máximo, do máximo mesmo, dois dias, beleza? A bateria, se você utilizar os dois Bluetooth. Mas se você utilizar apenas aquele normal que a gente usa no aplicativo do celular, e tudo, aí ele pode durar uns quatro dias aí, mais ou menos, tá? Se você não ficar acendendo a tela demais. O bom é que ele carrega tranquilamente, rapidinho. Você põe ele pra carregar e todo dia dá pra você usar de boa, enquanto você tá parado em algum canto. Até porque, como ele também não faz a medida do sono direito, então você pode deixar ele carregando durante a noite. Aqui na parte do aplicativo, tá? Existe a possibilidade de você configurar os apps que você quiser pra receber notificação lá nele, beleza? Você pode olhar lá o WhatsApp, você pode olhar aplicativos do sistema, qualquer coisa que você quiser receber notificações aí, através do aplicativo aqui, você pode. Isso é uma função bem legal pra um smartwatch baratinho. Aqui nessas opções aqui, você pode baixar o watchface que você quiser, que tiver aí no aplicativo. E você ainda também pode configurar aqui uma watchface da forma que você quiser, né? Personalizar uma watchface aí com a sua imagem, beleza? E aí você envia lá pro smartwatch e vai ficar lá na tela dele, sem problema. A função aqui de monitoramento de sono tá no aplicativo, tá ativada, porém, mesmo assim, ele não inicia esse monitoramento, beleza? Não funciona. Aqui no aplicativo, a opção de colocar ele em português lá, beleza? Eu tô usando um smartphone em inglês, tá? Por isso que o aplicativo tá em inglês. Mas a opção de idioma lá do smartwatch, você pode selecionar aqui. Vamos fazer um testezinho de batimento cardíaco aqui, ver quanto é que ele dá. Geralmente, gravando o vídeo aqui, meus batimentos ficam entre 80 e 90. Raramente passa de 90. Só quando eu tô muito eufórico mesmo, mas acho que não é o caso. Tô aqui mais tranquilo hoje. Batimentos aí, 85. Acredito que não tenha nenhum problema. Só pra gente conferir aqui no Huawei Watch Fit, ó. Tá dando 88, o que é bem próximo aí dele, né? Então, aqui tá bem normal, uma margem de erro bem pequena, de fato. Vou tentar fazer uma medida aqui de pressão. Em torno de 12 por 10. Não sei se isso tá correto, mas é isso aí que deu no aplicativo, né? Como eu já falei pra vocês, eu não tenho como garantir nada em relação à pressão desses smartwatches, tá? Todos os que eu testo aqui. Mas, volto a ressaltar, eu sempre falo, não tenho qualquer tipo de problema de pressão, nunca tive. Vamos medir a oxigenação no sangue, tá? E a oxigenação no sangue deu 96%. Uma coisa curiosa aqui nesse smartwatch é que se você puxar de cima pra baixo, ó. Ele tem alguns joguinhos aqui, ó. Que você pode jogar diretamente nele, tá vendo? Como esse joguinho aqui mesmo, parecendo aqueles joguinhos de polistation de navinha, né? Antigos. Dá um pouquinho de lag, tá? Mas acredito que seja perfeitamente normal, já que é um hardware extremamente simples, né? Que tem aqui no smartwatch, tá? A gente vai dando os tirinhos aí no bichinho e dá pra poder pegar novas armas aqui também, ó. Igual agora. Eu peguei, você vê que ele dobrou, né? A quantidade de tiros e assim por diante. Bem estilo aqueles videogames antigos, né? Tem esse joguinho aqui das frutinhas, que você clica em uma e troca de posição com a outra aí. Pra ela ir fazendo pontos aí. E também temos aqui o flying bird, né? Que é tipo aquele flap bird que a gente tinha aí no smartphone. Só que ele é meio estranho, porque ele cai muito rápido e pra ele subir você tem que dar muito clique, ó. Tem que dar muito clique e ele sobe e pra ele cair é bem rapidão, tá vendo? O que acaba, de certa forma, facilitando no comecinho do jogo aí, tá? Você pode ver que pra manter ele voando retinho na mesma altura é muito fácil, né? Porque pra ele subir mesmo você tem que dar muito clique. Mas, cara, vou te falar. No geral, pra quem tá buscando um smartwatch bonito e com funções legais aí de calendário, né? Calculadora, atender chamada, ele serve perfeitamente sem qualquer problema, tá? Tirando esses detalhes aí dos sensores e da bateria, que dependendo da pessoa aí pode ser ruim. Mas, cara, se você for pensar também assim em um Galaxy Watch da vida, né? Com essas funções de atender ligação e tudo mais, também não dura mais que dois dias. Então, é até que aceitável, principalmente pelo fato de que esse smartwatch aqui custa pouco mais de R$150,00 aí, né? Tá certo? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser comprar um smartwatch desse, o link vai estar na descrição, tá? Sempre deixo na descrição. Se tiver algum cupom, eu deixo também. Mas, da última vez que eu vi, ele tava custando R$168,00, tá certo? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.